E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como ter todo esse estilo de Always On Display bem interessante que não tem de forma nativa no seu smartphone. Ficou interessado? Vem comigo nesse vídeo. E olha só pessoal, no final do vídeo eu vou falar tudo o que pode acontecer caso dê errado, beleza? Então lá no final eu vou explicar pra qual sistema operacional ele vai funcionar e alguns erros que podem acontecer e o que vocês devem fazer, tá joia? Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa fazer é entrar na sua Galaxy Store, né? Já que você tem o seu Samsung. Lembrando que isso vale pra todos os Samsung aí que rodam a One UI normal. Então S22, S23, S23 Ultra, S24 aí que tá vindo, S21 Plus, A54. Acredito que vários modelos da Samsung vai funcionar, beleza? Aqui eu já tô no aplicativo, mas eu vou retornar aqui e vou pesquisar por ele. É ele mesmo, tá gente? É o Good Look. Então pesquisa aqui por Good Look. Então vocês vão instalar esse aplicativo primeiro. No meu caso ele tá instalado, tá aqui, pronto. Vocês podem ver, é só eu abrir o aplicativo, beleza? Qual que é a segunda coisa que a gente vai fazer? Aqui estão, né, as famosas APKs, só que agora já tá dentro aqui do Good Look. Então eu vou navegar até a opção que a gente precisa, que é essa aqui. Cluck Face. O que que eu vou fazer, Jô? Coisa mais simples, eu só vou tocar aqui, ó. Tá vendo esse sinal de download? Eu vou tocar nele e aguardo o download acontecer. Depois de download concluído, aqui também vai acontecer a instalação. Não tem link, não tem nada, né? Eu vou deixar o link somente do aplicativo, né? O Good Look aqui na descrição e aí a partir dele vocês conseguem fazer mais jogadas. Nesse caso, pra vocês terem ideia, eu tô usando o S21 Plus, tá? Eu vou deixar alguns links aqui de capinhas, caso você queira, né? Tô usando o meu sem capinha aqui pra gravar esse vídeo. Mas tem muita coisa interessante que eu recomendo aqui no canal pra vocês. Então aqui a APK já foi instalada, a Cluck Face, eu entro nela, pessoal. E o que que eu tenho que fazer? Estilo de relógio, o que que eu quero? Tela de bloqueio ou Always On Display? Eu vou vir aqui, Always On Display. Vai abrir pra mim, muito tranquilo. E aqui eu tenho várias opções personalizadas que não tem lá no nosso modelo. Olha só essa aqui, que interessante, gente. É só eu vir, dar um OK, bloqueio a tela, dou dois toques e nada aconteceu. Por que, Diogo? Que nada aconteceu. Vou dar um toque, olha só. Agora ela apareceu. Pode estar um pouco apagada aí pra vocês, mas é dessa forma. Então, dois toques, né? Eu ativo a tela e desbloqueio. E um toque, eu ativo o Always On Display. Vendo como é que ficou bonito? Ah, Diogo, mas eu queria que essa mesma aqui aparecesse pra mim na tela de bloqueio também, pra ficar tudo parecido. Dá também, pessoal. Vou entrar aqui de novo. Agora eu quero a tela de bloqueio. Vou pesquisar a parecida, né? Ela deve estar por aqui. Vamos ver se tem. Encontrei. É esse modelo aqui. Então eu venho aqui, dou um checkzinho. Pronto e já tá configurado. Se eu der um toque, aparece esse modelo interessante. Se eu der dois toques, também tudo igual. Interessante, né, pessoal? E tem vários outros modelos aqui também, como eu mostrei pra vocês. Então aqui, eu tenho que escolher onde eu quero configurar, tá? Então eu vou vir aqui no Always On Display também. E nesse modo, eu ainda posso personalizar, galera. Isso mesmo. Posso vir aqui em Mais e escolher o modelo que eu vou querer pra minha Clock Face, né? Pro meu modelo de personalização. Então eu posso escolher estilo do relógio. Eu posso escolher cor do ponteiro. Enfim. Onde é que a sua imaginação chegar, você vai conseguir fazer aqui. Muita coisa interessante. Olha só. Você pode criar e depois salvar, né? Se eu vier aqui, ó. Salvar, pronto. Tá salvo. Nesse caso, eu vou vir aqui e a gente pode ver que tem várias opções. E esses modelos não tem, tá? Lá no Informa Nativa, galera. É somente por aqui. Bem bacana, bem fácil e bem simples de usar. Gostaram? Não se esqueça de deixar o like, tá? Mas e agora, Diogo? O que é que pode dar errado nessas Clock Face? Primeira coisa, o seu smartphone precisa rodar One UI normal. Como assim, Diogo? Como é que eu vou saber que é One UI normal? Eu vou vir aqui em Ajustes. Vou tocar aqui em Configurações, beleza? Eu vou vir aqui sobre o telefone. E vou vir aqui em Informações no Software. E aqui está, ó. No meu caso, One UI normal, pessoal. Olha só. Se o seu estiver escrito One UI Core, não vai funcionar. Porque a Samsung não libera pra esse tipo de One UI. E aí, venho pro segundo ponto de erro. Eu não tô conseguindo, Diogo, configurar o Always On Display. Pode ser que ele esteja desativado. E o que vocês vão fazer? Vai novamente entrar aqui em Configurações. Eu vou entrar novamente. A gente vem aqui na opção Tela de Bloqueio. E aqui, nós temos a opção Always On Display. Então, no meu caso, tá ativado. Porque se eu tiver desativado, se eu der um toque aqui, não vai acontecer nada. Não vai aparecer o Always On Display. E se eu der dois toques, só aparece a minha tela de bloqueio. Então, pra aparecer o Always On Display, tem que tá ativado, beleza? E aqui, eu posso escolher tocar pra exibir, exibir sempre, exibir conforme agendado, ou exibir para novas tarefas. Se eu deixar aqui em Exibir sempre, toda vez que eu bloquear o meu smartphone, vai aparecer o Always On Display. Mas é isso. A dica de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima e valeu!